O Maicon falou o seguinte, boa noite, gostaria de saber quanto ganha um servidor público do INSS na função de confiança no INSS? Gostaria de saber se vale a pena pegar um cargo de confiança na autarquia. Você sabia que tem cargo de confiança para a técnica? Eu nem sabia. Tem, tem, tem. Não sabia. Me fizeram a pergunta esses dias atrás na live, quanto ganha, professor? Eu falei, putz, mano, esse daí, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu falei, calma que eu vou saber. Responde aí, pessoal. Ganha muito trabalho e não vale a pena. Muitos de vocês vão passar no concurso e já vão ser alçados ao cargo de gerente, porque não tem gerente na agência, nem tem servidor na agência, você vai ser o único servidor lá e vai se lascar sendo gerente. Vai ganhar um pouquinho mais? Vai. Quanto? Uns R$1.300 a mais só, que é o cargo máximo dentro de uma agência comum. Ah, e dentro de uma agência comum? Tem agências especiais? Não. Mas você vai ter as gerências que você vai tendo outras funções. Mas não vale a pena. Carga de trabalho, responsabilidade. Por exemplo, eu era, para eu conseguir remoção, na minha época não tinha ainda NSS digital, NSS não tinha trabalho remoto, né, teletrabalho, você poder trabalhar de casa. Então, o que é que acontece? Para eu conseguir remoção, eu só consegui depois de cinco anos e só consegui aceitando função de chefe de benefício. Então, eu saí do interior e vim para a capital, né, e eu ganhava R$385,00, só que numa a mais, por mês. Só que ao invés de eu ter que trabalhar seis horas por dia, eu tinha que estar trabalhando oito. Então, só aí você já vê que não compensa. Você vai trabalhar dez horas a mais por semana, 40 horas a mais no mês e tudo que você vai ganhar R$385,00 a mais. Então, tipo, é muito melhor você pagar os R$385,00 e não trabalhar aquele período ali. Seria muito mais vantajoso. Por outro lado, mesmo recebendo os R$385,00, tinha dia que eu liberava R$100.000,00 de benefício, porque eu tinha que avalizar alguns benefícios. Eu tinha que fazer aquela análise, um servidor normal não faz isso, um servidor que não está em cargo de função não faz isso. Então, eu tinha que liberar valores, eu tinha que auditar valores de benefícios. Então, numa semana, eu passava de meio milhão de reais de benefício ali que eu tinha que auditar. Para explicar bem simples, é só assim, a pessoa pediu o benefício, o benefício demorou de ser pago, né, aí voltou, a pessoa não sacou, acumulou lá um ano de benefício. Aí a pessoa vem e pega aqueles atrasados. Eu tenho que olhar se aqueles atrasados estão certos, né, se está tudo certinho, ok. Tem alguns detalhes assim, mas de forma geral, de forma bem simplista, é isso. E aí, só que acumule 10, 15, 20 desses por dia, você no final do amanhã, você libera R$100.000,00, R$200.000,00. Só que se você liberar errado, você paga do seu bolso. Você pode sofrer um processo administrativo e isso complicar para você. Então, é uma responsabilidade, o que eu quero dizer, é uma responsabilidade enorme para um ganho muito pequeno. Por exemplo, quem trabalha seis horas no INSS com análise de benefício ou em casa, né, ele pode trabalhar de madrugada e durante o dia ele ia advogar em outra área que não seja contra a união e ganhar muito mais. Ele pode ter um negócio próprio dele, que ele vai tomar conta. Isso aí, com o chefe de benefício, você não vai conseguir. Obrigado. 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 Obrigado.